Nosso grande Ezequias, Alves Silvio de Moacir Neves, hoje no encontro da Sinjoba. Aplausos, o que vocês diriam como conclusão desse encontro hoje aqui em Teixeira de Preitos? Nós recepcionamos o presidente estadual do Sinjoba, mais 20 colegas da região, em torno de 20 colegas da região, para discutir de que forma o Sinjoba pode estar atuando e fortalecendo a atuação dos jornalistas no extremo sul da Bahia. Eu entendi que o senhor tira de proveito desse encontro. Eu acho que nós pudemos aproveitar a oportunidade que tivemos aqui hoje para avançar a organização dos jornalistas aqui na região do Estão Sul. Reunimos aqui quase duas dezenas de jornalistas, então é sempre alvissareiro você ter um número tão grande de colegas reunidos discutindo seus objetivos. Nós temos uma categoria que está muito pulverizada, trabalhando em vários lugares diferentes, tem que viajar, tem que sair para levantar ali o seu ganha-pão mensal, mas a gente tem uma força muito grande e se nós nos reunirmos, nos organizarmos, a gente pode melhorar a vida de todos os profissionais que estão nessa área. Obrigado.